Novela News, resumo de novelas. Laços de Família, capítulo 11, segunda-feira, 21 de setembro. Iris fala para seus pais que vai até a cidade no dia seguinte ver uma amiga. Pedro tem planos em comprar a fazenda do tio. Ana vai atrás de Vete. Miguel telefonou de Londres e quer o endereço de Helena no Japão. Helena e Camila têm um reencontro muito emocionado, mas a filha fica muito surpresa ao conhecer Edu. Helena, Edu, Camila e Toshio, o namorado de Camila, andam por Tóquio. Capitu fica conhecendo Paulo e logo estabelece uma relação amistosa com o rapaz. Camila disfarça sua admiração pela beleza de Edu. Helena revela para a filha nunca ter estado tão contente. Na maior cumplicidade, Helena e Camila tomam banho juntas e colocam os assuntos em dia. Edu chega com um maravilhoso café da manhã. Isabel fica enciumada quando fica sabendo que Paulo conheceu uma garota. Ofélia comemora seu aniversário e tudo acaba em ópera para Tédio de Simone e Capitu. Fred e Clara passam uma noite no apartamento de Helena. Camila, Helena, Toshio e Edu andam por Tóquio. Silvio faz um arranjo para dar de presente para Pedro. Iris combina com Tenório detalhes da sua viagem ao Rio e pede segredo. Ingrid descobre tudo. Clara é rude com Capitu.